O incidente aconteceu aqui na rua Miranda de Carvalho, bem próximo à entrada da rotatória com o perímetro urbano da BR-158, acima aqui da sede da Polícia Federal. O caminhão, ao atingir a fiação elétrica e telefônica, arrancou o poste da iluminação pública que ficou atravessado sobre a via. Neste momento, tanto profissionais da SELG quanto da empresa de telefonia estão trabalhando no local com o objetivo de liberar a via. O corpo de bombeiros foi acionado, está aqui também o sargento Weitz da corporação que fala com a gente. Sargento, como foi essa ocorrência? Entrou para a gente que um caminhão havia colidido com a fiação de rede elétrica e que o motorista estaria preso dentro do veículo. Nós chegamos no local, o condutor do veículo havia saltado do veículo, que até mesmo não pode evitar choque elétrico. E ele saltou do veículo. Aí acionamos as empresas competentes, tanto da rede elétrica como da telefonia, para estar retirando o veículo e reorganizando a rede para liberar o fluxo de trânsito no local. Por se tratar de um caminhão baú, uma Scania baú, sargento, é possível que a fiação aqui estivesse um pouco baixa? Sim, talvez não estaria na altura adequada. Até foi feita a sugestão das empresas que estão refazendo a rede, que olhasse a altura da fiação. Creio que em duas semanas teve três incidentes da mesma natureza aqui nesse setor. Três em apenas duas semanas? Sim, aqui mesmo nesse local, em prazo de uma semana, esse é o segundo. Felizmente nessa manhã aqui ninguém ferido, então conforme o senhor coloca, sargento, mesmo com os fios tendo ficado sobre a cabine do caminhão, o motorista conseguiu sair sem levar nenhum choque elétrico? Sim, ele saltou da cabine, ele tem o conhecimento, sabia que não poderia tocar nos metais e ele saltou, saltou do veículo. Ele freou o motor, travou o caminhão e saltou do veículo. Sargento, felizmente conforme a gente colocou aqui não houve nada de mais grave, a não ser os danos patrimoniais, os danos a público. Mas uma situação dessa, a gente já observou em casos anteriores, aqui pela região mesmo, pode levar até a um incêndio carbonizando totalmente o veículo. Sim, pode ocasionar. Felizmente que aqui, graças a Deus, nada disso ocorreu. Não, não, felizmente o motorista está bem, foi só danos materiais, está sendo reparado pelas empresas, eu creio que até as 13 horas. Mais tardar no meio da tarde, já esteja tudo normalizado. Muito obrigado, Sargento Eides, a equipe do Corpo de Bombeiros que está aqui fazendo a segurança do local, juntamente com o Sargento Elso. E só para você ter uma ideia do local em que aconteceu esse incidente, conforme eu coloquei na manhã deste sábado, que afetou a fiação elétrica, também a fiação telefônica, além de ter derrubado o poste da iluminação pública. Conforme você vê, parte da iluminação ali, a tampa lá da luminária, parte da luminária de um lado, o poste atravessado no meio da rua. Este local, ele fica aqui, bem na entrada dessa rotatória aqui de acesso ao perímetro urbano da BR-158, no setor Epaminondas 1. E vamos finalizar, então, mostrando, você acompanhou que o Sargento do Corpo de Bombeiros disse que em duas semanas, o terceiro caso desta natureza, aqui nesta região da cidade, setor Epaminondas 1, e desta vez, terminou, então, assim, desta forma. Um risco iminente de algo mais grave, mas felizmente, neste caso, nada aconteceu. Voltamos aos estúdios.